Música Salve família do canal, Love Funk TV Me acolhe começando mais um dia no nosso neto Romelação na favela Mais um vídeo para o nosso canal certo Então você que não é inscrito Já aproveita e se inscreve no nosso canal Ativa as notificações aí para não perder o meu conteúdo Chegando agora, seja muito bem Fechou? Vamos começar mais um projeto de revelação na favela Onde vai ter mais um MC Ganhador aí, que vai levar pra casa Uma produção musical, um street beat Um alquijão da Floractiva, um kit de roupa Da Over93, e vocês devem estar se perguntando Cadê o backdrop que fica aqui atrás? O backdrop rasgou Tá, que a Lona Rasgou, então pra não ficar uma coisa feia Que a gente não conseguiu montar E vai vir novo aí, a gente vai voltar a montar pra vocês Bom rapaziada, fala com eles aqui, vambora Boa tarde família Vamos começar mais um projeto de revelação na favela Certo, vocês boa sorte Lembrando sempre que isso aqui é um projeto totalmente realizado Pela produtora Love Funk Que não gera custo pra nenhum de vocês, nem tanto Conta música musical, nem quanto videoclip É isso aí, vocês já sabem como funciona Não preciso falar mais nada Boa sorte pra todo mundo Uma salva aqui pra um projeto de revelação na favela Fechou? Vou pedir pro Alife me ajudar Ian coloca uma música de fundo Os MC aqui vão puxar uma Pra gente ouvir e não ficar esse clima de velório E você aí deixa bastante like Coloca nos comentários aí O que vocês acham do nosso projeto Já veio de fundo, Madura Leste E você também veio assim Pra participar do projeto de revelação Tocando um foguetão E os planos Quem diria Que a minha caneta causasse emoção Acho que por um tempo eu vou dar uma assumida Me afastar de todos pra minha vida progredir Cê canta numa mão e meia recaída Vambora Vambora Todo mundo pegou o número aí Os humilhados serão exaltados Os caras não falam de cantar Eu quero saber se vocês vão cantar assim na hora que vocês for sorteado Aí eu quero ver Boa sorte rapaziada Primeiro sorteado Número 31 Próximo número sorteado Número 64 Próximo número sorteado Eu vou mostrar na câmera porque é o seguinte Porque senão o pessoal vai achar que é mentira Que a gente curla aqui ou não sei o que Família tem que ter Tem que chamar Chama Chama Foca Chama igual o neguinho da capital Chama o 25 Chama igual ele chama o 25 Tem que chamar Chama Chama a parada Ó Passou perto Número 40 Tá vendo aí? Tem que ter mais perto Número 17 Vamos pro último sorteado Número 9 Lá cachorro que é sua viagem É o seguinte É o like a gente vai conferir agora os 5 sorteados desse projeto Vamos ver quando ele vai passar Vai entrar e vai gravar o som Dentro da produtora Love Funk Vai me acompanhando que eu já volto E é nóis Atrás do ele não falha E nunca falhará E nunca falhará Não consigo sortear Os que eu conheço também eu já vou apresentar MCD Mais uma vez sorteado Paizão Eu não sei nem o que falar Não sei nem o que falar Uma hora vai Uma hora vai Porra Quantas vezes sorteado já nesse último mês aqui No último mês Quase 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 10 Quase 10 Quase 15 E tem gente que tá vindo todo dia e não consegue ser sorteado né mano Deus sabe das coisas né mano Tá ligado Boa sorte Tá de uma fria Tá preparando Boa sorte né Boa sorte Vulgo 2k Ô bravo Em busca de mais uma Mais uma lutando pra isso e graças a Deus tá acontecendo É isso aí mano Pra cima também diretamente da patriarca Patriarca lá onde só tem diamante família Acredito Tá batendo uns numerozinhos lá no canal né Com muita luta família Abravanel 10k na Abravanel Abravanel 12k na Abravanel É isso aí mano Vambora Parabéns mano Muito obrigado Deus tava aí no reconhecimento Família Me ensinei aqui na Capitão Só um negócio aqui ó Fui segunda Segunda, terça, quarta, quinta Sorteados Pô Você é quatro Mas e a sexta Você ficou sorteado de novo Você foi sorteado de novo Você tá batendo na porta Você foi sorteado segunda, terça, quarta e hoje Quinta Caralho Você foi na abençoada É E aqui vocês mais do que ninguém vê Que isso mano Não tem burlação Não tem combinação Aqui realmente é no sorteio Veio 60, 70 pessoas Só sorteamos cinco O restante infelizmente vai pra casa sem ser sorteado Mas basta persistir O que eu não consigo entender mano É que mano Cara, muitas vezes as mesmas pessoas sendo sorteadas É realmente uma coisa de Deus Ai Deus tá trabalhando Vou pedir até pro Yanka tá Então os vídeos da semana toda E colocar aí só as vezes que a gente chamou o número do neguinho O neguinho foi sorteado Fechou? Conferiu aí família Vocês viram que a gente não tá ficando maluco né Então vambora Vamos pro próximo MC Neguinho da Sul Neguinho da Sul Neguinho da Sul Tem o neguinho da capital e o neguinho da sul De que quebrada lá paizão? É lá do mundo do índio De jangadeiro, jardinhagem Primeira vez aqui no projeto? Segunda vez Você veio ontem Você veio ontem Foi o Ele que me trouxe Me encontrou lá no Capão Que eu trabalho cantando no metrô Que eu não tô levando funk pra dentro do metrô Tá ligado ou não? Aí Eu encontrei ele de repente Aí ele falou Mano Vamos lá pro projeto Vamos lá pro projeto Vocês conheceram no metrô mesmo? Foi E aí você viu ele cantando? Ele tava voltando Aí eu falei Vamos comigo lá Que eu vou lá Eu ganhei o videoclipe lá Que é o sapatinho de algodão Ele viu lá Aí ele pegou e falou Vamos lá Eu vou com você Aí o moleque quis vir Mesmo eu vi que ele quis vir E trouxe ele Manda uma palinha do sapatinho de algodão aí pro pessoal Diabo vem de sapatinho de algodão Aperta sua mão Te abraça e diz que é irmão Tem certas amizades que é pura ilusão Tem muita gente ruim Com maldade no coração E nesse mundo é melhor tu evitar Do que depois você ter que remediar E eu parei para analisar Que a morte leva sem avisar Nada é pra sempre Desaparece nossa matéria O ser humano não leva nada da terra Nada é pra sempre Desaparece nossa matéria O ser humano não leva nada da terra Foda, mano Favorou Então quem quiser conferir Vai lá em CGDS no canal Revelação na Favela Aí você canta? Pergunta pro que você que pergunta mesmo Tá ligado, paizão? O traje é diário mesmo? Você canta assim no metrô e tal? Qual é que é? O que que acontece? Vou falar a verdade mesmo Disso daqui, tá ligado? Eu comecei a vender uns perfumes Tá ligado, irmão? Aí beleza Aí eu comecei a andar assim Por quê, mano? Teve um parceiro que me emprestou Uma lupa dele, tá ligado? Me emprestou umas pratas Nesse dia eu tava indo lá no Capão Ele vem vendedor também Ele me emprestou umas pratas dele, tá ligado? Tirei uma foto e falei Mano, o bagulho não ficou chave Mas você já tava assim ou tava... Eu tava assim Eu tava... Interno, social É, eu nem tava cantando, tá ligado, irmão? Aí nessa daí eu falei Ah, mano, vou em meter o outro É, eu te viagem, mano É, mas tá diferente Tá estiloso Tem que ser diferente Tem que ter personalidade E dependendo de qualquer coisa Tem que ir pra cima Tá no funk já faz quanto tempo? Mano, no funk, no funk Eu tô em torno de... Assim, de uns 5 meses Mas a música assim Eu sempre já acompanhei já Já, já... Dei bem desde pequeno já Vamos lá Quanto tempo já que você tá cantando Então, assim Em busca de produzir Já produziu alguma música profissionalmente? Centro de estúdio Não, estúdio não Nunca gravou clipe nem nada Nada Tudo, eu mesmo Sempre faço um vídeo gravando no celular Pega o emprestado no celular de alguém aqui Ali e tal É uma caixa emprestada Às vezes Tava com a minha caixinha Minha caixa quebrou Mas às vezes Não mudou do jeito Não pode existir E o parceirão quando falou do projeto Você botou uma fé ou não? Ou você desacreditou? Mano De princípio você desacreditou? Eu falei, mano Ah, não sei Eu tava com vontade de vir já na loja Eu tava com vontade de vir já aqui Já conhecia o projeto ou não? Já tinha ouvido falar ou não? Assim, eu falava Eu vi o projeto O que que acontece? Eu tô com o J1 Mini, tá ligado? Um celular bem simplesinho E o que que acontece? Ele aparece logo Aparei, eu tava vendo só Revelação Funk Revelação Funk Aí eu Alguns vídeos eu sempre olhava lá e tal E sempre já os videoclipes de vocês Aí eu já vi E tal Mas aí eu nem prestei atenção Que era o projeto Que tava acontecendo no sorteio Eu nem sabia que acontecia o sorteio Foi aí que Aí Deus trouxe esse cara na minha vida Tinha um amigo meu também lá naquele dato Que eu tô querendo trazer ele também Que ele conta pra caramba Ele tava falando E antes de eu trovar ele Uns dias antes ele tava falando Mano, vamo lá na Love Vamo lá na Love Vamo lá na Love Todo dia que de manhã eu encontrava ele Vamo lá na Love Vamo lá na Love Marcar o dia Eu vim de repente Foi de repente Foi de repente Onde é a segunda vez então? Eu ia trabalhar no metrô Aí encontrei ele pra cá Quem sabe já não sai daqui com a música Com o clipezinho Se Deus quiser Boa sorte, tá mano? Seja bem-vindo Parabéns Boa sorte, viu mano? Agora acho que eu e todo mundo aqui Que tá assistindo Que tá aqui Que eu ouvi você cantar Boa sorte, viu paizão? Último sorteado MC? Último sorteado Primeiro na verdade Fui sorteado, tá ligado? Mano, pra você ver como Deus é bom Eu vim pra produzir com o Pebites Tá ligado? Hoje, mano Fui sorteado de Mandelão Tá ligado? Mano, e fui sorteado aqui Tá ligado? Agora, tipo Primeiro, mano Deus é bom demais Se é louco Mandou uma palhinha do Mandelão também Então já pro pessoal Já saber como que é que vai vir Bigodinho fininho Cabelinho na régua Joga a brusa do Paris E sai procurando elas Bigodinho fininho Cabelinho na régua Joga a brusa do Paris E sai procurando elas Aí vai ter mais Lá no canal do Pebites Sei lá, da Love Não sei, parceiro Metralhar dos bailes Nós não sabemos, né? É demais Você prefere o Mandela Ou você prefere o Consciente? Mano, eu canto bem mais Mandela Tá ligado? Tipo, eu puxo mais Mandela Mas Consciente Tô trabalhando no Consciente também Pra caralho Tá ligado? Eu tenho umas músicas Consciente no YouTube Eu tenho umas músicas gravadinhas Tá ligado? Fiz uns dois clipes E só trampando, mano Já era Pra cima, viu, parzão? Boa sorte E hoje eu me apresento como Danzinho B Tá ligado? MC Danzinho B Tá ligado? MC Danzinho B Já era É Danzinho Danzinho ou Zinho? Danzinho Zinho Tá ligado Então tá bom Família, boa sorte pra vocês cinco, certo, mano? Apavorem, soltem a voz Mostrem o que vocês vieram fazer aqui Nós vai ficar só do lado de cá agora acompanhando Fechou? E no final nós bate palma pra todo mundo Vambora, boa sorte Ela quer fazer sua primeira tatuagem Ela quer mostrar que hoje ela é Mandra Que ela é chique e elegante Toda arrumada, toda tatuada Hoje ela desfila na quebrada Ela comprou sua primeira Ducati Hoje ela acelera na comunidade Então pensa na novinha Toda delícia De primeira linha Ela vai dar aquela decidinha Hoje tem bailão Pega a visão Comprou beck, leibo de copão na mão Estouro, xandão, dentro do bailão Agora ela vai jogar rabetão Agora ela vai jogar rabetão Agora ela vai jogar rabetão Então pega a visão Não se apaixonar não Ó velhinha Pode ficar tranquila Aqui eu tô na avenida No corre do cifrão Vendendo minhas balinhas Não tô na vida louca Não tô na louca vida Ó velhinha Vou te explicar um pouco Da minha correria Tô aqui no extremo sul Em Boi Avenida Tô dentro dos busão Vendendo minhas balinhas Não tô na vida louca Não tô na louca vida Ó velhinha Cê lembra daquela goma Que eu prometia Contendo uma piscina Na frente da prainha A gente já está conquistando a gominha Melhor de tudo Sem vizinhas é por vinha Melhor de tudo Sem vizinhas é por vinha Ó velhinha Ó velhinha Fica tranquila É isso aí Lembra daquele menor Que acordava Cedo e ia pra batalhar Sempre na disposição De ajudar sua mãe Dentro de casa Mas o jogo virou Ó Deus me abençoou E aquela CJ Nós logo, logo Lançou Todos os meus sonhos Se realizou Todos os meus sonhos Se realizou Todos os meus sonhos Se realizou Graças a um meu senhor Essa mulher ela é diferente, harmonizada, siliconada, angelical Lente nos dentes, frequentes melhores ambientes Daquele tipo de moleque só pensa avante, pensa pra frente É treinado e não cai num golpe, mestre da situação Não dá moral pro seu capital e muito menos a vacilão Nunca dependeu de ninguém, nem se deixa levar pelas notas de cem Oh, 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 ela é um perigo, deixou maloca envolvido, mas vá com calma tranquilo Oh, 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 ela é um perigo, deixou maloca envolvido, mas vá com calma tranquilo Essa garota aqui é diferente Se der, manda assim ó Cê acredita, plim, plim, hoje cedo de manhã quando eu acordei Deu uma saudade da morena rosa quebrada, feliz andando tipo rei São os vida loucos, suas trajetórias na quebrada tem corrida de cem Esse é daquele que a nova encosta e no muro da gruinha eu deixei com fim Esse é daquele que as mina gosta Fui buscar a novinha na saída da escola Eu fui buscar a novinha na saída da escola Aqui nós é os picos, Tandera, Fopó Que na quebrada tem o verso das neném Esse é daquele que a nova encosta Fui buscar a novinha na saída da escola Fui buscar a novinha na portinha da escola Aqui nós é os picos, Tandera, Fopó Que na quebrada tem o verso das neném Esse é daquele que a nova encosta Fui buscar as novinhas na saída da história Fui buscar as novinhas na saída da história Porque, cê acredita? Plim, plim Hoje cedo de manhã, quando eu acordei Deu a saudade do manga rosa quebrada Feliz andando tipo rei Se a nuvem dá louco, suas projetórias Na quebrada tem o Corrida de 100 Esse é daquele que a nova encosta E no muro da clima eu deixei com o fim Esse é daquele que a chuca gosta Fui buscar as novinhas na portinha da história Fui buscar as novinhas na saída da história Fui buscar as novinhas na saída da história Fui buscar as novinhas na portinha da história Fui buscar as novinhas na portinha da história Fui buscar as novinhas na portinha da história É o seguinte, família, vocês que estão assistindo aí Coloca nos comentários aí, volta um pedacinho do vídeo E coloca nos comentários qual dos cinco A que vocês acham que vai passar Vai entrar lá pra Love, vai gravar uma música e um clipe Totalmente de graça, totalmente por conta Da produtora Love Funk, certo? Rapaziada, até daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai gravar mais um Diretamente Tudo lá, foi!